A CIDADE NO BRASIL 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 Comprar o amor sem jovem de lia Nós não agimos contra o dia, sem dizer Refusem de acertar o bagagem de lia Jalou, jaloux Mendo para o amor Jalou, jaloux Bagagem de sentimento Jalou, jaloux Mendo para o amor Jalou, jaloux Mendo para o amor Mendo para o amor Jalou, jaloux Mendo para o amor Benen apontado Accepção Accepção Para ir em todo caso, em todos os lados Para acertar, acertar Para ir em todo caso, em todos os sentimentos Quem é frágil ou quem é frágil em mil Não se prende em barriga Sem verificar o que não vai ser cachado Ou que não vai ser jalousy Por isso no mundo é middle de laça Comunidade, o que não vai ser chance Que nasce dos машins... Você que não vai ser jalousy É essa beach Do acertar Do acertar Sem verificar As mais uma descalte Do acertar Do acertar Accepter O Mani Lângue son sentiment Qui fragil, qui fragil a bile La brame mettant la pied Son verite qui bagarre et te caché Où tu fais jalousie Le Yuzambi wa paler l'éli Sa pata nué de l'angê Parce que on y se zon y on y est Yaya, soubleu Accepté Accepté O Mani Soubleu Accepté Accepté O Mani O Mani Segue, segue, segue Segue, segue, segue Segue, segue Segue, segue, segue Segue, segue Segue Segue, segue Segue, segue Segue, segue Segue, segue 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 Don't sing 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 Don't sing